Acabei de pôr... CRIM! Que isso, mano? Que amor, véi! Acabei de pôr... CRIM! Que isso, mano? Que amor, véi! Acabei de pôr... CRIM! Que isso, mano? Que amor, véi! Acabei de pôr... CRIM! O que é isso, mano? O que é isso, mano? Que bom? 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 O que é isso, mano? 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 O que é isso, mano?